Fala, galera! Beleza? Cadê do canal de Batea Fibros fazendo mais um vídeo pra vocês dessa venda aqui um especial aqui do Freeza dedinhos pujos da terceira forma e aproveitando pra mostrar como a gente tem em estoque aqui o segundo forma e a primeira forma a gente vai fazer um comparativo mostrar os três aqui detalhe por detalhe lembrando que eu acho que a gente ainda consegue todos por reserva, tá? esse daqui tem uma base bem pesada, é uma figura é um pouco maior, mas ele é um pouco mais caro que esses outros, ele vem com dois par de braços extras aqui pra vocês colocarem, velho, esse set fica simplesmente demais, salve aí pro Luciano Vieira, cliente aqui da loja que reservou os três e comprou os três aqui com a gente, essa aqui é a figura dele e essas duas unidades a gente ainda tem pra estoque, tá, galera? Então eu vou mostrar aqui detalhe por detalhe dessas duas peças pra vocês lembrando que a gente tem mais peças de resíduos, vamos ver como é que faz pra ver o meu catálogo, chama o Instagram de WhatsApp, tá? o link tá aqui na descrição, tá, galera? só pedir aqui no no link do WhatsApp do atendente ou então se quer ver todas as nossas peças de Dragon Ball vai lá no nosso Instagram que é a nossa principal rede social o link vai tá aqui em cima, tá? é, no QR Code ou você pode também clicar na descrição que também vai tá o link do Instagram aqui, tá? então bora ver a gente nessas peças aqui, beleza? Valeu! então já estou aqui com os três montados, tá, galera? eu vou começar medindo aqui o terceira forma, tá? pelo menos sem a base bom, vou medir aqui pra vocês ele sem a base com a base sem você encontrar a base, tá? então ele tem aqui os seus trinta e três centímetros com a base vou passar pra barcar com a base que ele teria aí trinta e seis centímetros e meio, tá, galera? é, esses, não, todos, todos os três que são da Dinos Studio deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês ó, esse daqui, o, que ele tá até na melhor coisa do card esse daqui, ele é o número oitenta e um tá, de quantos? é, não dizem o número, só que ele é o número oitenta e um aqueles que eles façam na faixa das trezentas peças esse aqui é o número setenta e sete e o primeiro é a forma ali é, ele é o número vinte e um, tá? é, geralmente esses tipos de estudo, a Dinos Studio eles fazem cerca de trezentas peças, tá? ó, dá muito da hora esse set aqui dos três e eu super recomendo eu vou pegar agora aqui pra mostrar mais perto pra vocês, ó velho, que perfeição esse set aqui aqui o terceira forma ó, o segunda forma o frizz a primeira forma galera, lindas demais essas peças lembrando que o primeira forma e o segundo o segunda forma aqui a gente tem pronta entrega no estoque e esse terceira forma aqui se ainda tiver no fornecedor só pro reserva, tal olha o nível de detalhe aqui do sobramento da mão muito da hora essa peça deixa eu ir mais pra longe aqui pra mostrar pra vocês por outro ângulo, ó cara, demais esse set aqui então é isso aí galera vou ficando por aqui mais um review rápido pra mostrar mesmo pra vocês, ó cara, esses aqui também ainda tem uma troca de mão caso você queira trocar a mão no meu review dele lá eu mostrei aqui ele vem com o rosto extra também aqui o frizz é no... velho, demais esse frizz aqui no podinho e o destaque, cara vou mostrar pra vocês aqui é toda de resina transparente, ó a parte da cabeça dele e dos... dos ombros dele muito legal cara, imagina esse set na prateleira, velho o único defeito disso aqui é o preço mesmo porque de resto eu e Manuza nunca vi nada mais top do frizz talvez o único estúdio que tenha feito algo melhor seria o Light & Roll Studio, tá? só que daí a peça é três vezes mais cara do que o da Jim mas, velho tá demais não tem o que dizer, velho beleza, galera? pra comprar só chamar no nosso WhatsApp lembrando que a gente tem dois catálogos de Dragon Ball só pedir o link dos catálogos no WhatsApp lá que o atendente vai passar pra vocês beleza? então é isso aí galera vou ficando por aqui valeu, falou eu vou ficando por aqui um 1番アクションフィギュアオリギナル do japon